Salve, salve produtor! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre processamentos mid-side. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre mid-side EQ, compressão mid-side, saturação mid-side, quando usar, por que utilizar, qual é o benefício disso, para que serve, como que eu utilizo essas técnicas. Nesse vídeo aqui eu vou esclarecer o máximo dessas dúvidas. Vai ser um vídeo um pouco mais denso, mas fica comigo aqui até o final, porque muitas das suas dúvidas tenho certeza que serão esclarecidas. Mas antes da gente começar no conteúdo aqui, não deixa de se inscrever no canal e deixa um comentário abaixo do vídeo aqui, falando o que você achou, se você tem alguma dúvida, se você conhece alguma técnica que eu não mencionei aqui, alguma utilização do mid-side EQ ou qualquer processamento mid-side que eu não mencionei aqui, deixa um comentário no vídeo aí, abaixo do vídeo, e clica em tudo que é botãozinho aí do vídeo para curtir, para compartilhar, no sininho, tudo que é botão aí, você clica para quê? Para a gente ficar mais famoso, só isso, só por isso, beleza? Então vamos lá galera, antes da gente começar a falar sobre mid-side, processamentos mid-side, que na maioria das vezes as pessoas se referem à equalização mid-side, são vários tipos de processamento diferentes que a gente pode fazer, mas, está acabando a bateria aqui, o conceito de mid-side é o seguinte, antes de falar de conceito de mid-side, a gente precisa entender o conceito de estéreo e mono. O que é estéreo e o que é mono? Olha só, quando você está trabalhando no seu software de produção, na sua DAW, cada trackzinha, cada canalzinho, não é um só canal, são dois canais, e são dois canais mono, que se somam formando um canal estéreo. Então, estéreo significa o L mais o R, a gente tem um canal L e um canal R, direito e esquerdo, ao contrário, né? R é direito e L é esquerdo. Mas, quando a informação do canal L é exatamente igual à do canal R, sabe o que acontece? Eles se somam e a gente não tem uma percepção de estéreo, porque o estéreo, na verdade, é uma ilusão, né? É uma ilusão que a gente tem de que o som está mais aberto e tudo mais. É uma simples ilusão. Quando a informação do lado R é igualzinha, exatamente igual ao do lado L e do R, a gente tem um sinal mono. Agora, quando essa informação, quando esse sinal do lado L tem alguma partezinha dele que é diferente do lado R, a gente percebe isso como estéreo. É nesse aspecto que a gente percebe o estéreo. O estéreo surge da diferença entre L e R. E isso é um conceito fundamental para a criação de estéreo. Quando a gente quer criar estéreo em um elemento, eu posso simplesmente alterar a informação espectral de algum dos lados, tornando os canais diferentes entre si e, dessa forma, criando um estéreo. Uma forma extremamente conhecida e demonizada de criação de estéreo é o Haas Effect. O que acontece? Eu tenho uma onda aqui do lado L e eu tenho uma onda do lado R. Então, essas ondas estão aqui, assim, normais. Elas estão meio que se somando, formando um sinalzinho mais com cara de mono. Agora, se eu pegar uma onda e atrasar um pouquinho aqui, eu vou tirar ela do lugar dela, ela vai ficar um pouco diferente de um lado e do outro. Isso cria um estéreo absurdo. Entretanto, quando esses canais são somados, porque as ondas estão com a fase diferente, quando eu somo os canais, eu vou ter cancelamento de fase. É isso que o Haas Effect faz. Eu atraso um dos lados, um pequeno atrasinho de 0 a 20 milissegundos, e aí, quando junto os dois, dá merda. Acontece um efeito de combi-filter em cancelamento de fase e os timbres são bastante degradados. Para a gente entender, então, o conceito de mid-side, então, a gente já entendeu o estéreo, como é que funciona, né? Para a gente entender o conceito de mid-side, a gente precisa entender três conceitos importantes, que são os conceitos de fase, o conceito de correlação e o conceito de... Caralho, esqueci. E polaridade. Polaridade. Então, são três conceitos parecidos, mas a gente precisa esclarecer eles aqui para tudo ficar bem claro. Então, vamos lá. O que é, primeiro, começando pela polaridade? Eu tenho uma onda que tem uma determinada polaridade. Ela vai para cima, positivo, negativo, positivo, negativo. Essa polaridade é em relação à outra onda, porque se eu não tiver uma comparação, eu não tenho como dizer se ela está positiva ou negativa. Então, eu tenho uma onda com uma determinada polaridade, e aí, quando eu tenho outra onda, se eu duplicar essa onda e ela estiver na mesma polaridade aqui, o que acontece? A gente tem uma somatória e o resultado disso é um aumento da amplitude. Então, eu somo uma onda com a mesma polaridade que a outra, eu tenho um aumento de amplitude, ou seja, um aumento de volume. Agora, se eu tenho uma onda que está assim, a outra está assim, com a mesma polaridade. Agora, se eu inverter a polaridade de uma delas 100%, 100% não, 180 graus, se eu inverter aqui e dar um flip, acontece o quê? Elas se cancelam. Elas se cancelam completamente. É claro que isso não acontece o tempo todo. Isso só vai acontecer se eu tiver uma onda sine, perfeitinha, e uma outra onda sine aqui, e virar as duas, elas vão se cancelar completamente. Mas, na vida real, eu tenho uma onda que é toda assim, toda cheia de coisa, toda torta. E uma outra onda que também é assim. Se eu inverter, ela vai se cancelar, lógico, mas o que acontece na vida real são pequenos cancelamentos. Então, às vezes, esses cancelamentos geram resultados legais, às vezes não. Então, isso é polaridade, é uma em relação à outra. Se tiver assim, flip. Às vezes, a gente fala, inverte a fase, mas não é inverter a fase, é inverter a polaridade. A fase é parecida, às vezes promove efeitos parecidos, mas é um conceito um pouquinho diferente. Gente, a fase é uma medição da onda aqui em relação ao tempo. Então, se eu tenho uma aqui e uma aqui, eu puxo uma aqui. Que exemplo ridículo, né? Eu tenho uma onda aqui e uma outra aqui, elas estão se somando. Agora, se eu puxar essa aqui para cá, elas vão ficar fora de fase. É como se eu tivesse invertido, é claro. Num exemplo de uma onda sine, é claro, uma hora, se eu puxar ela até aqui, ela vai ficar como se fosse invertida. O exemplo da minha mão aqui é bem tosco, mas para você entender, a fase é uma relação de tempo, as ondas caminhando no tempo. Então, eu posso puxar uma um pouquinho para cá, uma outra, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Agora, a polaridade é de assim. Eu inverto a onda, beleza? E a correlação significa o seguinte. Quanto essas ondas estão correlacionadas em relação à fase? Existem plugins que medem a correlação de fase. E a maioria desses plugins, eles vão te dar um valor entre menos um, zero e mais um. Se este valor estiver entre zero e mais um, significa que as diferenças entre os lados L e R são menores do que as concordâncias, do que o que tem de informação igual. Ou seja, o que tem de igual é maior do que o que tem de diferente. Agora, se estiver entre zero e menos um, significa que o que tem de diferente na onda, entre uma e outra, é maior do que o que tem de igual. Isso quer dizer que, se ela está muito diferente, muito flipada, se você passar isso para mono, quer dizer que vai ter um cancelamento de fase brutal. Beleza? Isso é o conceito de fase, correlação e polaridade que a gente precisa entender. Porque aí já entra a questão da monocompatibilidade também. Os sons, eles têm que estar bons em mono. Tem que soar bem em mono. Por quê? Porque a maioria dos sound systems vai tocar seu som em mono. No Spotify, muitas vezes, vai tocar em mono. As pessoas vão ouvir na caixinha da JBL lá a mono. Então, o seu som, invariavelmente, ele vai ter que soar bem em mono. Não tem como fugir disso. Essa é a regra do jogo, tá? A não ser que você produza um tipo de música específico que vai ser ouvido só em estéreo. Mas a maioria de nós, que é produtores de música eletrônica, precisamos que as nossas músicas soem bem em mono. E para isso, você precisa ficar ligado nesses conceitos. Sempre checar canal por canal a correlação de fase. Se está positiva ou se está negativa. Se está negativa, você precisa tomar algumas providências aí que eu não vou falar nesse vídeo aqui. Esse vídeo é sobre mid-side. Então, voltando ao mid-side. O mid-side, ele é o seguinte, galera. A gente entendeu o conceito de estéreo e mono e o conceito de mid-side é uma outra perspectiva sobre o estéreo e o mono. Significa o seguinte, o mid é a soma do que tem de igual entre os lados L e R. Ou seja, é o mono. O mid é o mono. É o que está igualzinho entre os dois canais. E o side? O side significa somente o que tem de diferente entre o lado L e o lado R. Ah, mas isso não é a mesma coisa que estéreo e mono? É parecido. O conceito chega até a confundir. Mas, quando você começa a estudar, a trabalhar com os plugins um pouco mais, você começa a perceber que existe uma diferença conceitual. Quando a gente vai trabalhar com o side, é somente o side. Já o estéreo é um sinal, é um sinal completo, que tem o mono junto. O side não, ele é separado. Então, a beleza do processamento mid-side é que eu posso trabalhar de maneira separada o mid e o side. Isso serve muito bem para eu fazer um balanceamento. Às vezes, a minha música, imagina que isso aqui é o mid, isso aqui é o mono, é o centro da música. O meu kick bass aqui está em mono. Mas, no side, eu tenho outras informações. Imagina, por exemplo, um vocal. Eu tenho um vocal, que é o lead vocal da minha música. O vocal mais importante da track é a parte mais importante da track. O vocalzão principal lá. Ele vai ficar no centro. Porém, eu tenho camadas desse vocal, back vocal, por exemplo, reverb, qualquer coisa, nas laterais. E aí, com o processamento mid-side, eu posso aumentar ou diminuir essas informações das laterais. ou seja, do side. Então, o processamento mid-side é isso. Eu vou trabalhar de forma separada o mid e o side. A beleza está em trabalhar de forma separada. Eu posso fazer isso duplicando os canais? Posso. Poderia fazer isso duplicando os canais. Se você utilizar, por exemplo, o plugin o center da Waves, ele é um plugin super simples. Ele tem dois faders. Um é o center e o outro é o sides. eu duplico o canal. Um canal eu deixo o center aberto e o sides fechado. No outro canal eu deixo o sides aberto e o center fechado. Pronto. Eu tenho um mid-side aí. Eu tenho dois canais que eu posso trabalhar o mid e o side de maneira separada. Então, quando é que eu posso utilizar o processamento mid-side? Para que eu quero utilizar isso na minha música? O processamento mid-side ele é mais utilizado na masterização, mas você pode usar na mixagem também. Por exemplo, para tornar mono os elementos graves da sua música. Você pode, inclusive, colocar no canal de master ou no grupo de bateria ou no grupo de synths ou no kick-base um equalizador mid-side. Tem até o EQ8 do Ableton, o do Logic, o FabFilter, ProQ, todos eles tem a função mid-side. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar somente o side e vou fazer um high pass e vou cortar, sei lá, até 150 Hz deixando aqui para trás. Então, eu estou cortando somente no side, somente nas laterais 150 Hz. O que acontece? Eu estou tirando do meu grave, do meu low end de 150 Hz para baixo toda a informação estéreo. Isso faz com que a parte mais importante da minha track, o kick e o baixo, eles fiquem mais isolados, mais tight, com mais pressão, com mais definição. Essa é uma das utilizações que eu posso ter com o mid-side. Agora, o mid-side, ele funciona somente em canais estéreo. Não adianta eu colocar um processamento mid-side num canal mono, porque ele não tem side. Então, para que eu vou colocar num canal mono? Então, o mid-side, ele não é um tipo de técnica que você vai fazer muito para criar estéreo na sua track. Lembra que o estéreo surge da diferença entre L e R? O mid-side, ele não cria essa diferença entre L e R. Ele simplesmente evidencia ou atenua essa diferença pré-existente. Então, a criação de estéreo, ela deve acontecer na sua música através de outras técnicas. Isso é o meu ponto de vista, tá? Mas, ela deve acontecer através de outras técnicas. por exemplo, uma equalização L e R, uma equalização diferente do lado esquerdo e do lado direito. É uma ótima técnica para se criar estéreo. O mid-side também pode ser usado, por exemplo, para eu evidenciar um pouco mais uma informação estéreo de um grupo de bateria somente de médio até agudo. Eu posso fazer um high shelf e somente dos médios até os agudos para dar um brilho a mais somente nas laterais. E esses processamentos são interessantes que sejam sutis, tá? Um aumento de 2db, 3db, 4, 5 no máximo ali. Porque se você aumentar muito, por exemplo, o side de um canal, de um grupo de canais, ele vai ficar meio tosco e vai causar problemas de monocompatibilidade. Você vai perceber que ele fica meio estranho. Então, pré-requisito para trabalhar o mid-side é que já exista um estéreo. Por isso que processamento mid-side talvez seja uma das últimas coisas que você vai fazer aí na sua track. E você também não precisa ter muita paranoia com isso, tá? Não precisa ter muita paranoia com o mid-side. Ai, meu Deus do céu, o mid-side, eu preciso usar mid-side, não sei usar mid-side. Não, cara, se você não sabe usar, não usa. Tudo bem, não vai morrer por causa disso. Mas, é interessante utilizar mid-side porque ele separa o mid-side do você pode separar a parte mais do low-end da sua track e deixar ela isolada e trabalhar os sides. Isso pode, você pode criar um balanceamento mais interessante entre estéreo e mono, entre o mid e o side. E, cara, com o tempo você vai pegando as manhas e isso vai ficando cada vez mais fácil. Os processamentos mid-side que eu costumo utilizar na minha mix se resumem a basicamente a equalização. Eu sei que eu posso fazer saturação, delay, uma técnica legal, por exemplo, essa eu uso também. Você pode pegar um canal, duplicar esse canal, fazer que nem eu acabei de falar aí, utilizando o center da Waves ou se você utiliza o Wableton, você pode criar um rack de mid-side, é super simples criar esse rack de mid-side e aí, no mesmo canal, e aí, no side você vai colocar um reverb, somente no side e no mid você vai deixar ele intacto. Você pode colocar uma saturação no mid. Isso vai fazer com que o seu elemento tenha uma abertura estéreo, um preenchimento ao passo que a parte central continua intacta. É muito massa isso, quando você consegue deixar a parte central intacta, você pode aplicar uma compressão nessa parte central no mid, ela vai ficar mais pumping, mais tight, mais apertada e nas laterais você vai colocar um reverb e esse reverb na maioria das vezes quando você pegar esses dois canais e colocar em mono eles vão soar bem, eles vão soar mono compatíveis, eles vão ser mono compatíveis. Claro que se você exagerar muito no reverb aí fode tudo, mas um reverb bacaninha, sutilzinho, um delayzinho somente no side pode ser legal. Então, são técnicas aí para a gente conhecer. eu escrevi um artigo no blog, vou deixar abaixo do vídeo aqui, falando sobre algumas técnicas que a gente pode utilizar com o mid side, mas você pode ser bastante criativo também, pega um elemento aí, você pode fazer diferentes manipulações aí no mid, no side, e quando você pega, por exemplo, um equalizador e você retira a informação de side dos graves, você naturalmente está eliminando muitos problemas de mono compatibilidade da sua track. Se você fizer isso nos principais grupos de canais ou até mesmo no master, você já está eliminando muitos problemas de mono compatibilidade. É claro que se uma track, se uma faixa, ela já está muito comprometida em relação à compatibilidade mono, né? Quando você tira o side do centro, ele já vai ficar meio ruim. Mas aí, o que você pode fazer? Você pode dar um boostzinho no mid, onde você tirou o side. Você pode dar um boostzinho no mid. Então, a maneira como eu enxergo o mid-side, o processamento mid-side, é que eu posso balancear o mid, o side, e fazer processamentos diferentes em cada um deles e com isso conseguir efeitos que não seriam possíveis sem esse tipo de processamento. porque se você colocar, sei lá, um reverb no canal estéreo, ele vai pegar em todo mundo, vai dar uma lavada na mix. Agora, se você aplica um reverb somente no side, pô, é interessante. Dá um efeito mais interessante e deixa o meio ali limpo. Então, às vezes, quando a sua mix está com muita informação no mid, muita coisa conflitando ali, dá uma separada com o mid-side e pode ser interessante também. Então, é isso. alguns esclarecimentos aqui sobre o mid-side. Espero ter tirado algumas dúvidas aí. E se você sabe de alguma técnica, se você utiliza o mid-side de alguma maneira específica, deixa um comentário aqui que eu estou louco para conhecer algumas técnicas diferentes como a galera utiliza o mid-side durante as mixagens. Beleza? Tamo junto, então, galera, e até o próximo vídeo. Tchau.